Eu vou dar um conselho pros caras aqui, ó, presta atenção, tudo que a sua mulher quiser fazer, faça de bom grado pra não jogar as coisas na sua cara. Faça de bom grado, Chaxim. Pega um jogado na cara. Minha mulher me acordou semana passada pra ir ver caralho de enfeite de Natal. Que homem aqui gosta de ir ver feito de Natal? Não, porque é horrível. Nenhum homem vai feliz. Você não vê um cara gritando na rua, eu tô feliz. Feliz, tô alto astral. Eu vou sair com minha mulher pra ver enfeites de Natal. Não. Você não vê. A gente foi na casa China comprar aquela... Além de fazer isso, ela é mão de vaca, filha da puta. Foi na casa China e eu, porra, vão feliz. Quando você vai fazer uma coisa pra sua mulher, você vai assim, ó. Aí ela começa, sabe que quando as coisas é pra mim? Quando as coisas é pra mim, você vem com essa cara de cu aí, ó. Tudo que você quer, eu faço de bom grado. Eu vou na caralho do... Eu vou com você. Aí quando é pra mim, você vem com essa cara de cu que você tem. Porque quando as coisas é pra mim... Cheguei numa casa China, ela não achou que ela queria o Papai Noel pra lançar uma cabeça. Fui na van, não achou. Não achei uma porra do Papai Noel que ela queria, não achamos. Voltando pra casa, essa mulher é puta. É porque quando as coisas é pra mim... Eu não achei porque você tava com essa cara de cu perto de mim. Porque tudo que você quer, eu faço. E isso você vai ouvir pelo resto da vida. Mas uma coisa boa, senhoras e senhores, é a lei do retorno. Semana passada eu raspei o saco. Deitei na cama, fui dar uma juntada. Ela falou, nem fudendo. Por que? Eu falei, não, porque eu tô naqueles dias. Eu falei, e o boga? Ela falou, não, porque o cu tá fora do cogitação. Eu falei, ah, quando as coisas é pra mim.